Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e a continuação aqui da nossa série com o Sporting Clube de Portugal, está a correr-se super bem, tivemos ali um pequeno precalço com o Passos da Ferreira, mas sem problema, sem problema, Benfica acabou de empatar com o Marítimo fora, eu estava a simular até onde ocorreu o ave, eu disse assim, vai ganhar, nem vou começar a gravar, empatou, então eu decidi começar a gravar já, ok? Então fica com 54, ainda muito longe, realmente estávamos ali, tivemos a dois pontos, claro que o Benfica estava com menos o jogo, mas estávamos a dois pontos no primeiro lugar, a um do Porto, atualmente estamos a dois do Porto, que eu acredito que seja a mais legalista a segunda posição, ok? O Benfica está muito forte no FM e vocês sabem muito bem, Pochettino foi treinar o A100.000, não, ele até não sabia, decide fazer a oferta enorme pelo Dipala, ok. Andei também à procura de jogadores na Rússia, na Ucrânia, eu acho que já tinha disse isso também no último episódio, mas desta vez andei outra vez, fui a Noruega, Suécia, Eslovénia, Noruega, Hungria, eu descobri que o Benfica tem um jogador novo da Hungria, que também é muito bom. Então, pá, Nuno Santos até agora, o único jogador português assim para o contra-etapa médio-ofensivo direito, Ricardo Horta, Nuno Santos do Rio Ave, pá, para já, por esse lado, sabem? Tem jogador estrangeiro, mas jogador estrangeiro, não quero vir, não quero vir, não sei porquê, mas pronto. Sem problema, Pedro Mendes, Nuno Mendes, está apto, Cabral também, eu esqueci muito de dizer aqui também, estou aqui os jogadores que eu me mandei a observar também, fui à Grécia também, fui à Bélgica, limpa isto. Este aqui já pode sair fora, não tem potencial, não é mesmo. Ante para a Versa, este aqui é do Setúbal que também encontrei, fui à segunda divisão portuguesa, eu não encontrei assim grande coisa, sabem? Mas, este está aqui do Passa Ferreira, este é do Shakhtar, está bem. Uma coisa que eu estava a tentar comprar, era o ponta-de-lança, aquele do Bayern de Munique, o holandês, o que foi para lá agora, eu acho que é holandês, não sei. Mas, nós conseguimos contratar no início da época por 20 e tal, acho eu, agora já está por 40, 40, 35 e tal, o ponta-de-lança, aquele era bom, só que já está muito distante de nós. Então, o Putnik acaba por ser a melhor opção que temos para o ataque, mas também já andei a procurar lá na Rússia, eu fui à Rússia também, e encontrei lá um ponta-de-lança também, muito fixe, que é aqui desta equipa, acho eu. Não é desta equipa. Vamos ter que vir aqui, como é que eu fiz? Eu fui aqui, aqui, Ezequiel Ponce, argentino, tenho aqui até boas coisas, mandei para observar, mas o relato ainda não chegou, porque só passou um dia ou dois. Estorial, esta época já vai com 28 jogos, 15 golos, 4 assistências, 4 melhor em campo, depois aqui amarelos, pá, está bem, bom, classificação média no global de 7,33. Esta época na Liga já tem 10 golos, 1 assistência e 3 melhor em campo. Então, pessoal, ele atualmente está no Spartan, no Moscovo, pá, está aqui em Malgarejo, quem se lembra deste? Falei dele nos vídeos aí atrás, estão a ver? O grande defesa esquerda do Jorge Jus, 2002-2013, caralho, só o tempo. Então, realmente, este aqui também me parece uma boa alternativa, pessoal. Este aqui é o Ponce, que não me parece ser mau. No final da temporada, depois vou ter que andar aqui a uma vista de olhos. O Sporar vai embora, com o Ita está por empréstimo, vai embora também, vamos ficar só com o Pedro Mendes. Vamos receber o Gelsandala, ou Gelsandala, lá do Rio Agro que tem prestado. Mas eu acredito que precisamos de outro, não tem hipótese. Precisamos também de outro jogador para aqui, ok? Bolasier e Rezé vão embora, vamos ficar com o Cabral. Ou melhor, é basicamente como estamos até agora. Nós não usamos o Rezé, nem o outro, então é basicamente como estamos agora. Mais. Borja, por aqui, Benuno Mendes, Rossier, Quaresma, vai ter que ir, porque o Frango, o Frango, o Franco está castigado, ainda mudou a garganta, pois é que eu não estou conseguindo falar direito. Dumbiá, Rodrigo, Wendel, Miguel Luiz está cansado, se não lançava hoje. Vamos tirar aqui o famoso Ângelo Gomes, por Bernardo. E pá, está feito. Bruno Tavares aqui, será que lança o Nauvel Plata? Como é o Rio Agro? E é uma equipa muito forte e perdemos com ela na primeira volta. Eu realmente hoje não quero brincadeiras. Cabral, tem o Camacho e Bruno Tavares? Está feito. Tavares, Numbiá. Souza Borja, está feito. Vamos então para o primeiro jogo deste episódio, Supporting Rio Ave. E lembrando, esqueci a tradução do monitor. Lembrando que neste episódio vamos voltar à Liga Europa, ok? Nuno Santos aqui também é uma boa alternativa para ali. Para esta posição, já andei na hora que me investigado, acho que é o quem? Leganes. Mas eu acho que não, 25 anos arranjamos melhor, de certeza. Até o Zarao, ele é muito bom, médio centro e estou à espera do relatório para saber se ele é bom aqui a médio ofensivo direito. Porque ele também dá nessa posição, então só estou à espera do relatório. Decidi lançar o Sporar, porque nem o Coita, nem o Pedro Mendes estão a dar resultado. Então lancei o Sporar, vai que ele faz um A-trick hoje. E aí está Taremi, muito bem Taremi. Próximo agora do golo. Rodrigo Fernandes, lesionado. Eu não queria isso. Vamos ter que lançar então Dumbiá. Dumbiá a troca aqui. Está feito. Então, 23, 24. Vamos marcar agora de certeza. Por aqui ataque. Pedir mais. Tiki Wendel. Para a Almada. Tirei a bola ali a Plata. Plata com o remate. Muito bem. Grande defesa do guarda-redes do Rio Ava, este Plata. Vai começar a jogar mais vezes agora, ok? Nandy. Taremi. Grande corte ali. E hoje não trouxe o Rego. Não trouxe o Rego? Não trouxe, pois não. Devia ter tirado o Borja. E lançado o Rego. Podia ter trazido. Já não sei quantas vezes que tive para trazer o Rego. Não trouxe. Nuno Santos. Está lá para o golo Taremi. Não conseguiu. Sporara até está com uma boa pontuação. Cabral ainda não acordou atrás da lesão. Está à crise. Palestra. Agressivo. Não estou contente. Vamos continuar assim com esta equipa. Continuar assim no ataque. Passamento aqui para o Rio Ava. Se perdemos aqui é uma chatice. Genete ali. Grande corte. Jambor. Jambor para a Taremi. Pode marcar agora a Taremi. Vai marcar. Claro do Ramos. Grande defesa. Vamos tentar colocar aqui em pausa. Fazer uma alteração. Que está crítico. Cabral continua a não jogar. Puto. Nada. Nicolas. Então vamos aqui também tirar. Nuno Mendes. Está. Não está muito bem também. Caraca. Só Nuno Mendes. Eu quero te pôr a titular. Estás a evoluir muito bem. E tu. Estás motivado. Mas. Não está a dar. Lançar. Lançar. Bruno Tavares. E vou esgotar as substituições. Ok. Eu sou maluco. Está a jogar mal. Sai fora. É assim que funciona comigo. Vamos ver se resulta a substituição. Já sabem como é que funciona. Resulta sempre. Olha agora. Quaresma. Cabeceia. E vai na trave. Eu não consigo entender. As leis da física do futebol. Ora bem. Bruno Tavares hoje vai marcar no último minuto. Já ouvi na rádio. Esse Filipe Augusto também é muito bom pessoal. O Jambor. E agora aqui Mané. Recuperar a bola de Anete para a Almada. Dumbiá. Se tem amarelo. Precisa ter muito cuidado. Bruno Tavares. Agora com o remato. E vai a gol. Gulaço. De Bruno Tavares. Pessoal. Eu não digo. Joga demais. Não posso abusar. Com ele. Não posso. Ele tem que entrar assim em substituição. Jogar nos 45 minutos. Passa a fazer jogador. E olhem para isto. Que. Gulaço. Gulaço. Bruno Tavares. Não duvida. Da minha substituição. Já sabem como é que funciona. Olha agora Tarantini. Filipe Augusto ali quase. Quase que marcou ali Filipe Augusto. Maestro. Do Rio Ave. Camacho. Pá. É o salvo a posição. O Almada. Para Bruno Tavares. Será que marca Bruno Tavares hoje? Será que vai bizarro? Será que vai bizarro? Não sei. Tudo é possível no futebol. Geralmente estou a ficar doente. Estou a dizer frases que eu não costumo dizer no dia a dia hoje. Estou a ficar mesmo aqui. Olha agora Dom B.A. Vai haver então o famoso cartão a Benfica. Vai embora. Ui ui. Vamos então puxar aqui o Almada. É vai ter que ser assim. Vai ficar assim mesmo. Ou melhor nem vai ficar assim. Eu sou mesmo estúpido. Wendel para ali. Almada para ali. Vai ficar assim mesmo. Eu já sabem que eu não funciono muito bem. Quando fixo em menos um jogador. Então principalmente o Almada. Já nem tenho um jogador ali para aquela posição. Já escutei as substituições todas. Mas vai ficar assim mesmo. E vamos a caminho de vencer o Rio Ave. Tivemos então a nossa vingança. E passamos o Porto. Acredito eu que temos um jogo a mais. Vamos ver aqui. Palestra entusiasmado. Não. Conseguimos escapar hoje. Mas foram fracos. Agora sim. Mané perde a frente à sua antiga equipa. Oito dias lusonado. Vai falhar o jogo com o Turino. Mas volta contra o Santa Clara. Acredito eu. Dom B.A. Suspenso. Bruno Tavares brilha. Grande jogador. Ainda já aparece aqui em caminho. Já está. Ah não. Mas é para o Nuno Mendes. Ok. Então o Nuno Mendes não der resultado. Aqui no nosso Sporting. Pelo menos vai embora para o Manchester. Ok. Só por ali uma cláusula ajeituzita. Não é? O valor dele está a aumentar. Então. Já sabem. Se não der certo. Vai embora também. Falcão. Falcão. Fama Alicão. Contra Porto. Eu aposto que empate ao Porto. Venceu o Porto. Fábio Vieira. Que este Fábio Vieira? Mas é muito máquina meu. Não é? Fábio Vieira. Hat-trick ainda por cima. Muito bem. Então o Porto tinha menos um jogo. Voltou para a segunda posição. Fica a um ponto do Benfica. O Benfica ainda. Claro. Tem menos um jogo. Está do Nuno Mendes. Na escolha da saída. Do Nuno Mendes. Com certeza. Outro jogador que eu esqueci de falar. Luiz Maximiano. Quem é este? Ele é Luiz. Eu nem tinha repartido que ele era Luiz. Eu pensava que o Luiz era outro. Eu acho que este era Maximiano só. Não sabia que tinha Luiz. Outro jogador que eu ando a ver para o Médio Ofensivo Direito. É o Xadas. Vocês conhecem o Xadas muito bem. Vamos aqui ao Marítimo. Que é no momento em que ele está. É lá. O Xadas. E tem a equipa Médio Ofensivo Direito. Que ainda não recebi lá. Essa tarefa. O papel dessa tarefa. Desta posição. Ele tem feito a maior parte aqui. Então. Vai ser difícil. Mas pá. É um bom jogador. Digam lá. Eu acho que ele ainda ficou melhor agora. Depois do update de inverno. Sabem. Ele estava assim bom no FM passado. No início deste FM. Não parecia que estava grande coisa. Mas depois deste update. Parece que está melhor. Não sei. É impressão minha. Nuno Mendes e Bruno Tavares. Foram selecionados para a equipa da semana. Estão a ver? Nuno Mendes é uma máquina. Apesar dele. Parece que está a dormir um bocadinho. Não é? Está a começar a acordar mais. João Golarte. Não conheço. Não conheço. Apesar do Nuno Mendes. Nuno Gomes. Eu acho que já disse Nuno Gomes aí alguma vez. Nuno Mendes. Para ainda não ser assim ao nível do Borja. Mas já está. Já está praticamente a chegar lá. E vai com certeza acabar a temporada. Bem melhor. Ali nos status que o Borja. Com certeza. Vou ver aqui o jogador da Hungria. Quando eu investigar também na Hungria. Kevin. Sabocht. Parece ser fixe até. Longo discute pressão sobre o treinador. Plata. Mostra um progresso agradável. Não. O Plata vai começar já a jogar. Não é? Já. Fiz bem mandar o Vieta e mora. Fiz muito bem. Plata. Bruno Tavares. São os jogadores para se jogar. Não é para ficar o banco. Adeptos do Sporting. Com esperanças. Antes. Do jogo complicado. E nós vamos a. Alvalade. Ok. Vai ser a primeira mão em Alvalade. E depois vamos a Itália. Aquilo na Itália. Está peliculoso. Para lá para aqueles lados. Não é pessoal? Mas pronto. Tudo bem. Eu acho que conseguimos. Vencer o Turino em casa. E perder fora. Não sei. Borra. Então. Vai para onde? O Sassuna. Aceitar. Nós temos atualmente. Este dinheirito. Vamos ficar com quanto. Só para ter uma ideia. Não vai ser grande coisa. 21. Bem bom. 25 aqui. Mas também não vendi. Por causa do dinheiro pessoal. Vendi. Porque Nuno Mendes. E Gonçalo Costa. Para mim já são melhores. Com o Borja. O Gonçalo Costa ainda. Ainda precisa de mais um bocado. Aquecer. Não é? Pá. Nuno Mendes. Com a idade que tem. Já. Já consegue ali. E bem ficar ali. Olha bem aqui. Então. Ezequiel. Ponce. E eu esqueci de fazer aqui. Com os demais. Continuar a observação. Destes aqui. Não destes aqui não. 25 anos. Já pode ficar para longe. É Vielo Cardoso. Se conhecer alguém daqui. Que eu estou a observar. Este é aquele barco. Este aqui vocês conhecem de certeza. Este aqui é para a ponta esquerda. Não nos dá muito jeito. Porque não vai aparecer a posição que precisamos. Matias Palacio. Este é o Bastoni. É defesa centro. Achou não é? Defesa centro. Depois aqui também Tonali. Vocês já conhecem. Pellegrini. Andei também na Itália. Ora bem. Temos então Santa Clara Braga. O Braga que tem muitos jogos em atraso. Coloca ele. Ele apanha-nos. 47. É. Vai apanhar. Ainda vamos para. Que graças do Braga. Fogo. Ruben Amorim. Está. Está forte. Então agora que reparei aqui no dilema. Deste jogo contra o Torino. Rodrigo. Está lesionado. E o Wendel está suspenso. Dumbiá fica então para aqui. Miguel Luiz para ali. Pronto. Está feito. Estão a ver. Sem problema. Wendel sai fora. Veio Gonçalo Costa. Borja sai fora. E sobe o Joel. Temos também aqui. Pedro Mendes. Eu vou levar o Coita. Pelo suporar. Porque o suporar realmente não dá para a queixa. Então já desisti. Agora oficial. Desisti. Do suporar inclusive. Vender já. Ele vale 15. Aumentou o valor. Acho que soltava para aí 14. Qualquer coisa assim. É para vender. Tem que pedir também ali ao Varandas. Deixa eu ver se já. Já tenho essa possibilidade. Aumentar a porcentagem. de receitas. Eu preciso. Que tal. Luxo. Foi bastante ponderada. Oh Varandas. Vês que é que tu queres pá. Se a estabilidade vier à custa de uma das opções da liga. É um risco que estamos dispostos a correr. Preferimos muito mais jogar pelo seguro. Do que acabar por reter uma receita demasiado baixa. E ficamos com o dilema. O teu pedido foi recusado. Oh Varandas. Vai lá agora. Que fogo não. Não digo. É melhor não dizer nada. Aumentar o orçamento para transferências. Não vou pedir nada disso. Era só mesmo ali a porcentagem. Mais. Temos o Joel Sun. Pergunta a Vares. Para aqui temos o Franco. Tá-se o Space também. Estou lixado. Gonçalo Costa sai fora. Só Borrego. Está feito. Só Borrego. Almada. Vai a Bernardo de Sousa. Cabral sai fora. Não anda a jogar nada. Vai ter que ir ali o nosso amigo Rafael. Camacho. Ok. Camacho. Plata. Sousa. Coipta. Miguel Luís Dumbiá. Rossier. Guenete. Quaresma. Nuno Mendes. Rossier. E Cláudio. Ramona. Jogo. Importantíssimo. Mas. Não é a nossa prioridade. Como eu tenho dito. Zaza. Máquina dos penaltis. Este aqui. Vocês lembram-se. Euro 2012. Para aí. Máquina dos penaltis. E Bellotti. Sem exceção. Sem exceção. Coração. Tá. É muito caro. Se não comprava. Ora bem. Jogo então com o Torino. Eu vou começar assim. Equilibrado. E mostrar alguma garra. Tem aqui também jogadores que é o Izo. O Izo também é muito bom. Tem agora aqui Bernardo. Jogo na chuva. Cuidado com os italianos. Que eles andam contaminados. Bernardo Souza. Para Dom Biá. Miguel Luiz. Para Camacho. Ainda tem aqui Bernardo. Quase que me matava ali o Plata. Graças. Rossier. Muito bem. Procura ali Coita. A conseguir ainda. Nuno Mendes. Com o remate. Sirigu. Eu não fazia ideia que o Sirigu ainda estava no Torino. Não fazia ideia. Canto agora para Bernardo Souza. E já está. Está lá Silvestre. Conseguiu. Miguel Luiz. Bernardo. Pode sair agora aqui. O jogador é incrível. Olhem só para isso. Coaresma. Bernardo. Miguel Luiz. Incrível. Olhem só para isso. Nuno Mendes. Formação. Está aqui em peso. Coaresma. Incrível. É isso que eu queria. O Porto está a perder contra o Lila. Ui ui Porto. Então. Positiva. Positiva. Pedro e mais. Tem aqui Rossier para Bernardo. Plata linda com a bola. Não se decidiram. Quem é que fica com ela. Conseguiu ganhar aqui a bola Camacho. Para Miguel Luiz. Dumbiá. Agora para Rossier. Muito bem. Vou ser o golo. Camacho. Não. Conseguiu. Rematar-se o Camacho. A bola para salir no pé do Camacho. É o golo. Ponta pé de canto para Miguel Luiz. Já está batido. Recuperar ali. Coaresma. Muito bem para Dumbiá. Sofre falta e vai ser cartão. Não é cartão senhorário. Não entendi a situação agora. Livro de Bernardo de Sousa. Mas não conseguiu marcar pelos vistos. Bellotti. Estamos a conseguir aqui suprimir o Bellotti. Incrível. Vamos agora aqui pedir um ataque. Porto empatou. Canto para Miguel Luiz. Pode sair agora aqui o golo. Acredito sim. Camacho. Como conseguiu. Como conseguiu falhar ali o golo. Sirigu é monstro. Canto outra vez para Miguel Luiz. Já está lá. Não conseguiu com a Ita. Está a começar a aparecer mais neste jogo. Já está a entrosar-se mais com os seus companheiros de equipa. Olha só este. Número 15 do Torino. A mandar a bola para fora e tudo. Sete rematos a dois. Realmente temos que apertar mais com eles. Vão para o campo. E recompensem estes adeptos maravilhosos. Muito atacante. Pedrimais. Próximo material talvez o Camacho. Por aí. Não sei. Olha agora Zaza. Cláudio Ramos. A conseguir recuperar ali a bola. Muito bem. Eu acho que deixei. As competições alta. O bónus. Já não sei. Não faço a mínima já. Tinha que ir ao primeiro episódio e ver. Primeiro ou segundo. Já vem há muito tempo. Não me lembro. As taças achei que deixei em baixo. Primeira liga deixei alto. Então. Liga esse internacional. A competição internacional. Eu não sei se deixei a normal. Alto ou baixo. Não faço a mínima. Já foi há muito tempo. O bónus. Ora bem. Vamos então fazer a alteração. Vamos tirar. Coita. Fica na mesma. Plata. Vai sair. Por o Bruno Tavares. Não. Coita. Vai ter que sair também. Pedro Mendes. Anda lá meu. Marca. Tu que apareceste aí do nada. Para salvar ali o mau momento de se por ar. Já desapareceste também. E agora aqui o Quaresma. Já perdeu. Ui. Mas recuperar outra vez ali de uma forma incrível. Ganete para Luís. Luís para Lumbiá. Desde ali em baixo. Tavares. Muito bem. Tavares aí. Pode fazer o cruzamento. Conseguiu. Recuperar a bola ali. Camacho. Não conseguiu. Camacho. Vai para fora. Vai ser penalti. Pode sair penalti. Vai ser penalti para Bernardo Souza. Ele bate penaltis. Bate Libras. E agora vai bater o golo. Já está. Supporting. A vencer o Torino. Estamos a vencer então o Torino. Uma equipa que não é fácil. Ok. Não é fácil. O treinador deles até está ali. Eu reparo ali para ser. Mandar limor. Não é? O treinador. Então realmente estão ali numa má forma. Vamos continuar muito atacante. E por enquanto vai ficar assim. Talvez tirar ali o Nuno Mendes. E não trouxe o Costa. Põe não. Uma pena. Tão aqui o Rossier. Então vou tirar o Camacho pelo Rossier. E Rossier. Pelo Joel Sano Fernandes. Está feito. Já que o Cabral não anda a jogar nada. Fica de fora que é para abrir os olhos. Estamos a jogar muito atacante ainda. E agora o Luquique. Eu sou muito abusado. Não é pessoal? A deixar aqui muito atacante. Realmente. Não é? Mas tudo bem. Agora já estamos empatados. Pode pôr aí outra vez muito atacante. Agora não tem problema. Mas não foi disso também. 93, 94, um empate. Até é razoável dizia eu. Depois na Itália vai ser difícil. Eu quero ver depois o próximo episódio. Não é? É depois o próximo episódio. Acho eu. Não sei. Palestra. Agressivo. Tem que carregar na mesma forte com eles. Não é? Não posso facilitar aí nas palavras. Faenor de venceu o Wolves. Ou Nuno Espírito Santo. Quem é este? Tratado com os ovo. Quem é este? Não faço a mínima. Guarda-redes. 31 anos. É. Vai ser no próximo episódio. Então o próximo episódio. Vamos saber. Se suportem. Continua na Liga Europa. Eu acho que consigamos. Avançar. Para a próxima fase. Eu levo ali uma. Oh. Caralho. Sem me reformar. Eu acho que conseguimos. Passar ali. E bem. Suporar. Então ninguém quer suporar. Fogo. A suporar anda lá. Rouge. Bournemouth. Newcastle. Palace. Vou baixar ali mais. Baixar aqui talvez para uns 14. Que até já baixou de valor. Incrível. Pronto. Agora com certeza vou mandar. Recebemos então a famosa proposta pelo suporar. Não ofereceram 15. Não ofereceram 14. Pedi 13. E o Bournemouth a mandar aqui. Eu adoro o Bournemouth. Adoro. E vou comprar aqui. O suporar. Não tenho muita pena do Bournemouth. Mas pronto. Melhor para mim. Não é? Vender o suporar. Nesta altura do campeonato. Bem bom. Vai ter jogo então agora. Beifica por último. Nense. Vamos ver se escorrega. E aí está. Mais uma escorregadela dos grandes. Beifica empata. Com o Porto Imonense. Então ficamos na terceira posição. Com 51. Porto com 53. Beifica com 55. Eu não disse. Que eles iam escorregar pessoal. O FM é assim. Vocês já sabem como é que é. Quem joga há muito tempo já sabe como é que funciona o FM. Temos aqui o médio Felipe Soares. Do Mouraense. Tem aqui 77. Seria uma contratação muito boa. Mas para mim. Para mim não. Não sei. 20 anos. Parece ligeiramente melhor que o Miguel Luiz. Mas o Miguel Luiz tem aqui muita coisa também. Muito mais superior. Não é? Vou observar inclusive para ali também. Não. Mas eu não vou contratar. Quer dizer. Não sei. Porque eu vou vender. Para a próxima temporada vai um Dumbiá. Depois aqui para baixo. Wendel. Também é capaz de ir. Não sei. É. Não sei. Dumbiá vai embora. Certeza. Dumbiá. Wendel. Ficamos com o Luiz. Bragança. O Rodrigo. Se calhar se chama o Felipe Soares. Este aqui que apareceu aqui. Não sei. Só se precisarmos mesmo. Mas para já o Wendel. Pá. Eu ainda estou naquela de vender ao Fica. Para já fica. Mas. Também se for preciso. Dar-me na telha. Vendo já. Se for preciso. Então se detou o balde. Marítimo. Santa Clara. Braga. Mentira. Santa Clara Sporting. E Braga Famalicão. Lembrando de que. Ui. Este nem vi. Eu ia falar da Benfica. Porto empatou com o Gil Vicente. Eu ia falar aqui da Benfica que empatou. Contra o Portimonense. E o Porto. Isso foi quando. 23 de Fevereiro. Foi ontem. Foi ontem. Então o Porto empatou. Então neste episódio. Pá. Quase. Quase. Não é pessoal. No último jogo. Vencemos também o Santa Clara. Vamos tentar vencer agora. Fora. Vai ser complicado. Aqui vai entrar então o Wendel. Rodrigo Fernandes. Vai para o banco. Tira João Elson. Camacho. Vai ali o Cabral. Para ver se volta ou não. Bruno Tavares. Até posso fazer assim. Lançar o Bruno Tavares hoje. Hoje vou lançar o Bruno Tavares em vez do Plata. Camacho. Pedro Mendes. Almada. Aqui. Vamos ver se o Almada ajuda aqui o Coita. E de fora fica-se por ar. Está para ir embora. Joelson. Churro. Gonçalo Costa aqui vai tirar o Rego. Vai tirar o Rego. Franco. Tirou o Quaresma. E Quaresma vai aqui. Tirar cá. E Gonçalo Costa. Está feito. Camacho. Plata. Está feito. E vamos com o Bruno Tavares. Almada. Cabral. Coita. Wendel Miguel Luiz. Vou lançar. Sabem que mais. Vai assim hoje. Ok. Vamos testar. Rodrigo Fernandes. E Miguel Luiz. No último jogo de episódio. Vamos ver como é que se dá os dois. Carlos Júnior aqui também muito perigoso. Rashid. Cuidado com este Santa Clara. Que ali em casa. É muito forte. Muito forte. Termina a conversa. No último jogo de episódio. Vamos ver se aqui Rossier. Volta a fazer assistências para o Cabral. Que era uma coisa muito comum. Mas o Cabral lesionou-se. E agora nem joga bem sequer. Braga já está a ver seu Famalicão. Canto para o Santa Clara. Aí está. E já marca Tiago Santana. Eu não disse. Em casa o Santa Clara é perigoso. E bastou só ali o Benfica e Porto escorregarem. Que nós vai escorregar também. Já era outra vez com o Passo da Ferreira. Foi igual. Hoje possivelmente vai ser igual. Olha o Braga. O Braga quase está... Quase não. De certeza que no próximo jogo. Se continuarmos assim. Vai nos apanhar. Vai nos ultrapassar. Olha agora ali. Muito bem. Perigoso. Vamos aqui pedir mais. Está peliculosa a situação pessoal. Está peliculosa. Santa Clara está em colgada. Está muito bem. Está aqui. Está no meio da tabela. Miguel Luiz agora para Rossier. Rossier agora está ali. Já vai no Cabral. E volta aos golos. Não está fora do jogo. Não é do lado. É golo de Giovane. Giovane não. Giovane Cabral. Finalmente. Que era hoje. Rossier para Cabral. Estão a ver. Funciona muito bem. Lá o Toro Gianetti. Já viu o cartão amarelo. Almada agora para Rodrigo Fernandes. Procura ali. Tavares. Muito bem. Está lá baixo com o I. Está atrasado para Rossier. Rossier agora pode mandar outra vez a palavra. Especa. Cabral. Não conseguiu. Afastou ali o central. Ramos. Acredito que a central. Não faço a mínima. E vai ver se é penalti. Não sei o que é que se passou para ali. Não sei realmente. Nem apareceu nada aqui embaixo. Acho eu. Mesmo que falha ou não. Já por atacante e pedi mais. Vai ser penalti. Vai ser quem? O Almada. Podia ser o Pedro Mendes aí. Não sei. Almada. Estou parabéns. Estou penalti. Já está lá dentro. Eu queria que fosse o Pedro Mendes. Só para ver se ele voltava aos golos. Sabem. Se bastava ali um golito. Ah não era o Pedro Mendes. O Coita estava a alucinar agora. Estava a falar de Coita. Mas foi até a Almada. Sem problema. O Coita também se fosse elevar até o penalti. Se calhar falhava. Então. Mais vale ficar assim na dúvida. Se marcava ou não. O Almada foi bem melhor. Bruno Tavares agora para Coita. Muito bem. Coita. E já marca. Já marca-se. É Coita. Este é ele. É este o Coita que eu conheço. Muito bem. Coita a marcar o seu primeiro golo. Com a queimizola do Sporting. Finalmente. Pode ser que ele realmente ali se marcasse o penalti. Se ele a marcava. Agora já estou na dúvida. Entusiasmado. Estou muito contente com o reviravolta. Muito bem. Rodrigo Fernandes e Miguel Luiz aqui também a funcionar. Muito bem. Próximo a tirar talvez seja o Almada. Para dar o Bernardo. Para ver como é que ele funciona ali com Rodrigo e Miguel. Ok. Fazer outra substituição. Temos aqui alguém para lançar hoje. Plata. Eu vou tirar o Bruno Tavares. Já tem amarelo. Está cansado. O Rafael Camacho ali pelo Rossi. Que também já está cansado. Mais vale. Não é pessoal? Uma hora então. Vou tirar o Rossi que já está cansado. Não só o Camacho. 80 minutos. 82. Deixar agora aqui no equilibrado. Não preciso muito mais. Rodrigo Fernandes a jogar muito bem hoje. Cabral. Espetáculo. E vamos então vencer. Ainda tem aqui Costinha com o Libra. Ainda pode marcar. O Braga está a vencer. 5 a 0 foi o Malicão. Incrível. Costinha agora com o golo. E vai lá Lincoln. Não conseguiu. Cláudio Ramos a aguentar ali. E a carga ofensiva do Santa Clara. Muito bem. Vencemos. 3 pontos. Ficamos colados. Ao FQP. Muito bem. Uma vitória muito boa. Parabéns. Vamos ver então a tabela. Linha para isto. Incrível o Braga. Derruba na Mourinho. Está um espetáculo. Espetáculo. Muito bem. Agora sim. Braga. Se fizer os jogos todos. E vencer os outros dois. Passa para a nossa frente. A nossa e do Porto. Incrível. O Braga ainda foi a tempo. De nos apanhar aqui. Quem é que andava aqui na cola? Era o Tondeli assim. Não era? O Tondeli ainda está aqui. O Marítimo andava muito forte. Não sei quem. Na primeira posição. Já baixou. Perdeu para o Setúbal. Então o Benfica. Fica com mais um ponto que o Porto. E Sporting. E Braga fica na quarta posição. Com menos quatro pontos. Que Sporting e Porto. Então pessoal. Vai ficar por aqui. Mais um episódio para vocês. Filipe Oliveira quer contrato melhorado para Bruno Tavares. Hugo. E já começa. Olha agora. O Ale quer o Nuno Mendes e o Bruno Tavares. Estou lixado na minha vida. Bruno Tavares então. Para despedir o agente. Oh. Quem é este? Quem é este? 39 anos. Ederson. Ui. Afinal. É conhecido este. O Ederson é o jogador mais valioso que ele tem. Tem Fábio Silva. Pedro Pelagio. Berito do Benfica. Valente. Tem mais jogadores do Porto até. Para isto. É quase tudo. Do Benfica só tem o Cruz. Tomás. Paulo Bernardo. Também máquina. E o Berito. Do Sporting tem o Quaresma. Nuno Mendes. Tavares e Joelson. Bom. Joelson ainda não fez anos. Ainda só tem 16. Eles evoluem com mal carassas. Pessoas favoritas. Sérgio Conceição. E Roberto Moreno. Pouco apreciada. Gerardo. Guardiola. Bruno Laje. Rui Gomes. Quem é este? Não sei o que é. Afinal este aqui. Vamos então. Jogador em revelação. Jogador de grupo. Plantel. Acho razoável. Não é? Vamos aceitar. Pedro Alves. Aí uma sugestão. Vamos ver como é que ele quer. Aumento salarial. 5. Aceitou. Após jogos da Liga com o Clube. 20 jogos. 4-4. Prémio de lealidade. Comissão do agente. Não permite por causa da idade. Ainda bem. Para inchar aí. Salário. Está bom. Está bom. Está 3. E depois passa a Liga com 20 jogos. Está bom. Está bom pessoal. Não é? Está bom. Não vai dar muito trabalho. Então pessoal. Neste episódio. Tivemos. Vitória ao Rio Ave. Vitória. Mentira. Estávamos a vencer. Mas empatamos depois. Empatamos aqui. Com o Turino para a Liga Europa. Próximo episódio. E não podem falhar. Vencemos o Santa Clara. Por 3 a 0. Próximo episódio. Turino. Bolanense. Sade. E Morarese FC. Então pessoal. Muito obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. E se gostaram. Deixem um gosto. E também caso não forem inscritos. Se inscrevam. Ok? Pessoal. Mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido. E pessoal. Vemo-nos. No próximo episódio. Ok? Tchau. 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 Tchau.